Música O calendário de datas e eventos da cidade pode ganhar mais uma comemoração. Aprovado em primeira votação, o projeto do vereador Douglas Carbone coloca o dia 8 de novembro como o dia do técnico em radiologia médica. O profissional é responsável por operar os equipamentos de diagnóstico por imagem e realizar exames como tomografia, mamografia e ressonância magnética. Um profissional que merece ser lembrado, reconhecido. Não estamos criando mais uma sessão solene, porque eu acredito que a gente deve fazer isso dentro da sessão ordinária, mas reconhecer o trabalho desses profissionais. O vereador coloca a sua vida em risco porque são expostos, tanto que ganham insalubridade, tem um tempo de aposentadoria, tem um período inclusive de trabalho que são regulamentados, porque esse profissional expõe realmente a sua vida para poder fazer a saúde no nosso município, que se não no nosso país. Na mesma sessão, os vereadores também apoiaram a indicação de dois munícipes que devem receber a comenda Jax Félix, homenagem oferecida a personalidades relevantes no município. A primeira escolha foi de iniciativa da vereadora Goretti, que oferece a condecoração ao padre Rodrigo Natal Perrucini. Ele é o atual pároco da paróquia de São Sebastião e a homenagem reconhece sua vocação sacerdotal e os 12 anos de trabalho realizado no município. A segunda escolha foi o radialista Pedro Luiz Belisque, que a sugestão partiu dos vereadores Gigão, Bilili e Orestes Vanoni. O Salbatiano completou 40 anos de profissão na rádio difusora. Projetos de comenda devem ser promulgados pelo presidente da Câmara.